Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias, você acompanha a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Toigo do PDT, que autoriza o município a implantar o programa Reciclagem na Escola Tem Valor. Encerrado o registro dos votos. Vereador Ricardo Daniluz, favorável. Vereadora Denise Pessoa, favorável. Vereador Velocino Ex, favorável. Encerrada a votação. Emenda 1, barra 2017, aprovada por unanimidade, com ausência dos vereadores Neriio Carteiro e Rodrigo Beltrão. Emenda 1, barra 2017, aprovada por unanimidade, com ausência dos vereadores Neriio Carteiro e Rodrigo Beltrão.